Força da batida, sai muita fumaça 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 E aí você tem que se tornar Agora você acha que Jane vai desaparecer Agora ela está na parte da frente Veja a atenção, veja a atenção Veja a atenção, veja a atenção, veja a atenção Veja a atenção, Jane Wickert E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto